Música Vermelho e veio até mim. Foi bem rápido, estava no ar e parecia estar indo para baixo, mas de repente desapareceu. Eu vi isso duas vezes em um curto período de tempo. Não ouvi nenhum som. Eu vi isso duas vezes em um curto período de tempo. Não ouvi nenhum som. Objeto branco brilhante. Oval redondo. O objeto não fez nenhum som. Parecia haver algum tipo de material turbo ao redor do objeto. Quando visto através de binóculos, o objeto disparou para cima e fora de vista com uma velocidade incrível. O que você achou? O que você achou? O que você achou? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não há descrição ou detalhe desse avistamento ocorrido no dia 15 de setembro de 2022 no México. A CIDADE NO BRASIL Imagens claras de objeto metálico bailando em plena luz do dia em 2 de maio de 2022. Infelizmente não conseguimos o local do avistamento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não posso explicar em palavras. Este evento mudou minha perspectiva sobre tudo. Por favor, dê uma olhada. Veja quadro a quadro. Peço desculpas por nenhum som. Quando isto ocorreu, foi aterrorizante o suficiente para eu pensar que estávamos sendo invadidos. Com tanta calma. E não tínhamos ninguém para contar ou a quem recorrer. Se eu ligasse para o 911, não ajudaria em nada. Pois eles se foram. E isso tudo foi o que eu consegui capturar. Verdadeiramente, detirar o fôlego. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.